E aí, tudo bem? Saiu o novo trailer inédito com nossos personagens, a trama, easter eggs de Danger and Dragons, o tataravô dos RPGs, todos esses filmes que você vê de Era Média, de Anão, de Mago e tudo mais, inclusive o nosso desenho favorito de Caverna do Dragão está presente nesse filme, a gente vai falar sobre isso, então, sem mais enrolação, vamos falar rapidinho sobre o que é a história, a sinopse liberada ali pela Paramount, e daí a gente vai direto reagir o trailer, sair o trailer dublado, sair o trailer legendado, a gente vai analisar os dois, vamos lá, rapidinho, a Paramount divulgou o pôster que está aparecendo aí e o primeiro trailer oficial da adaptação Danger and Dragons, já tinha saído um filme lá muitos anos atrás, que é A Vergonha, mas é cult hoje, dá para assistir, enfim, mas que ganhou as versões dublada e legendada, a versão dublada está muito legal, vale a pena, a prévia começa meio um Game of Thrones, meio genericão assim, mas calma lá, não demora muito para empolgar com a apresentação da trama, dos personagens principais, está muito legal, porque destaca muitas lutas, destaca ótimos efeitos especiais, bom humor, que é algo que assim, se eu tivesse visto esse trailer e não tivesse aqui logo nos próximos meses, série do Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, vai ter cobertura aqui, Casa do Dragão, que é um spin-off ali do Game of Thrones, essas duas séries, elas se levam muito a sério, muito a sério, então é interessante ter uma mais leve, mais engraçada, mais com muita luta, com muito fogo, com muito dragão, com muita magia, aí beleza, né? A história, ela mostra um ladrão encantador e um bando improvável de aventureiros, que arma um plano épico para recuperar uma relíquia perdida, ou seja, a gente já viu essa história em algum lugar, mas enfim, muito legal, as coisas vão perigosamente mal quando eles encontram as pessoas erradas, eles vão roubar alguma coisa e alguém vai atrás deles depois, é isso, sabe quando você rouba de vilão, ou rouba de deuses, enfim, rouba ali da caverna perdida, afinal, Danger na Dragos, perigo na masmorra, digamos assim, e com dragão, perigo, dragão na masmorra. O longa, ele traz um mundo rico e o espírito divertido do lendário jogo da RPG, que a gente sabe que o RPG a gente joga ali no tabuleiro e tem que ser divertido, né? Essa que é a pegada, né? E, né, vista num telão bem grande, né? E o elenco é incrível, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas pra gente já ir lá pro trailer, né? Uma coisa engraçada, né? Perguntaram, né, pro Hulk Grant, né? Que a gente viu um dos atores, né? Porque a gente tem o Kurt Pine, que é o nosso eterno Capitão Kirk, né? Enfim, mas perguntaram, né, pro Hulk Grant, né? Por que que você tá fazendo um filme de Danger and Dragon? O seu lugarzinho ali não é mais comédia, né? E a Rodrigues, que é a atriz que faz lá o Velozes e Furiosos, ela falou assim, eu acho que ele pensou que tinha relação com SM. O que quer dizer SM, né? SM, né? Em referência à prática sexual de sadomasoquismo em locais conhecidos como masmorras, né? Que é algo comum ali no passado, né? Na ideologia ali, na cultura britânica, né? Porque ele é britânico, né? Ele respondeu assim, eu sou um entusiasta de masmorras há anos. É um esporte britânico tradicional. Bem, enfim, né? Pra terminar aqui, né? Pra ir pro trailer, efetivamente. Na trama, o Chris Pine, ele interpreta o mentor do grupo, que destaca a Rodrigues, que é do Velozes e Furiosos, como uma guerreira super forte, né? Paige como espadachim, cheia de truques, e Lilies como uma poderosa transmorfa, capaz de se transformar em criaturas perigosas. Olha que top, né? Além deles, ainda há um poderoso personagem de Just Smith, né? Que é o cara ali de Jurassic Park, né? O reino perdido. Você vê que é grande elenco mesmo, né? E esse quinteto se junta para impedir a destruição do mundo após ajudarem os vilões. E o vilão é o Hulk Grange, só que aquele vilão caricato vai aparecer no trailer. Então, a roubarem esse grupo, né? Eles vão roubar o que precisarem para realizar os seus planos malignos. Ou seja, eles vão roubar do vilão e o vilão vai atrás, como eu mencionei, né? Sem mais enrolação. Não foi enrolação, né? Porque foi a história, né? Já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo aí com os amiguinhos. Bem, vamos lá. Um, dois, três, vai! Vamos ver primeiro o legendado, depois o dublado. Olha que top! Ó, dragãozão! Aqui a gente quer ver dragão, a gente quer ver dragão. Hasbro, que é dos bonecos, né? Olha lá, ajudamos a pessoa errada, Hulk Grange, né? Eles ajudaram um cara maligno, né? Eles ajudaram um cara maligno a liberar um mal ainda maior. E lá, vai ter essa... Vai ter esse humorzinho. Led Zeppelin, né? Parece que é Thor Ragnarok, né? Olha lá, olha lá. O... O Quinteto. Tem que ter um grupo, cada um com as suas habilidades, igual no RPG, né? Tem o... O cara melhor com a espada, tem o mago, tem o aduende, tem o ladrão. Ano que vem, 2023, 2023. Nossa, os efeitos são demais! Comenta aí abaixo. Massa! Olha o Hulk Grange, olha lá. Bom demais! Ó, Transmorph lá, vocês viram? Que top! E... Bom demais! Agora vamos rapidamente ali, vamos pro dublado pra ver como é que tá a dublagem, vamos lá. Um, dois... Vamos abrir aqui, vamos lá. Um, dois, três, vai! E quando se entra nisto, é certo ter inimigos. E às vezes esses inimigos vêm em busca de vingança. Bom demais! E vai aparecer os caras do Caverna do Dragão em live action, tão falando, né? Na verdade, tão falando é certeza, quem viu lá o trailer, viu uma cena extra. imagina os caras do Caverna do Dragão, velho! Nossa! Como? Tá ótimo dublado, o que vocês acharam? Essa mulher que faz Veloz e Furiosa, a Rodrigues, ela fez Resident Evil 1, lembra? É ruim, mas ela gosta desses papéis aí, né? Ela tem cara de má, né? É, a namorada meio bruta do família do Vin Diesel, né? Nossa, olha o dragãozão, velho! Cara, essa transmórpia é muito legal. Olha esses ambientes, efeitos especiais, as lutas, tá incrível. É foda você ficar no hype lá no alto, né? Pra depois se arrepender. Mas vai ser um filme bom. E foi o que eu falei, o Senhor dos Anéis e o e o Casa do Dragão vai se levar muito a sério, então é legal ter uma aventura mais mais leve, mais de boa. Bem, comenta aí abaixo o que você achou desse trailer, se você tá hypado, se você tem alguma dúvida, se você já joga Dangerous and Dragons e dá o tapa no like, aperta com força o sininho, te vejo no próximo vídeo, até logo! É isso aí!